Olha só, eu tô sozinho aqui em casa pra lavar roupa, pra lavar todas as minhas roupas aqui. Muita roupa pra lavar, pra lavar roupa. Já lavei algumas roupas. Só lavei aquilo que tá lá. Só ainda. Olha que eu venho aqui de manhã. Casa tá vazia, ninguém tá aqui, o Vlad não tá aqui. Pra quem não sabe, essa casa é dela. Cenário de gravação, tem tudo aqui. Olha só. Olha só. Depois o dia, o dia hoje tá muito bonito. Tá muito bonito o dia hoje. Pra quem é de São Paulo, sabe que é bem difícil ver o céu de São Paulo assim, bem azul, sem nenhuma poluição. Hoje tá muito azul. Olha pra isso. E olha quem chegou agora. Quem acabaram de chegar. Os meninos lá. Ô, me dá um conteúdo, por favor. Me dá um conteúdo. Fica muito bonito com essa banana na cabeça. É mesmo? Banana na cabeça. Caramba, ainda agora já me querem. Você gosta de banana na cabeça? Você gosta de banana na cabeça? Já abriu seu cu? Tá todo mundo abrindo o cu. Você tem que distribuir o cu. Que cu? Tá todo mundo abrindo o cu na internet. Todo mundo abrindo o cu na internet. Tipo, ele fez? Não. Ah, rede social nova, chamada cu. Cu, pô. Cu? Vai substituir o Twitter. Tá todo mundo abrindo o cu. O que você tá gravando aí? Hã? O que você tá gravando aí? Vlog? Tá me despedindo? Hoje eu fiz dois, já. É mesmo? Aqui, ó. Olha, olha o trabalhador. Aqui, ó. Gravei um vlog hoje. E aí, galera? Seja bem-vindo. Pra postar naquele outro canal? No outro canal aqui, ó. Sem parar. Mostrando casa de rico, ó. Cara, vocês foram em quem condomínio? Ah, condomínio? Os caras da Laude, né? Os ricos. Olha aí, senhor. Eles já não me dão mais aqueles vídeos, tipo, ah, vida de milionário. Não, já deu. É só a primeira vez. A gente faz assim. A gente manda um vídeo da hora pra pegar o influenciador. Depois que ele fala que a gente é da hora, a gente manda só vídeo desgraçado. Ah, é verdade. Eles estão a gravar um vídeo, então, qual vai ser de futebol? Amanhã, nesse caso. Quem sabe, eu também vou gravar uns bastidores. Não tô com segredo. É assim, tu vai... Quer dizer, a empresa contrata todo mundo, aluga campo, gasta dinheiro. Você vai lá de graça, grava, ganha dinheiro. E acha que a vida é assim. Não dá uma porcentagem, um negócio... Pô, mas eu vou participar. E aí? Aí minha imagem, foda-se. Vem, gatinho. Gatinho. O que que foi? Ficou muito engraçado. Quem é engraçado? Então, eu sou palhaço pra ti. Quer ver como fica? Olha só. Você sabe o que é ansiedade? A ansiedade é isso. Por quê? Meu, nós ainda nem estamos em dezembro. Claro que estamos, velho. Só vai postar esse vídeo em dezembro. Ah, que isso. Vou postar semana que vem, velho. Duvido. Vou bater aquele vídeo. Viajando pra Angola. Natal. Tudo é Natal aqui. Você tá ansioso pro Natal? Eu não tô. Nem fodendo, velho. Eu nem gosto. Vai passar Natal pro Haki? Não. Com quem? Porque nem o Haki vai passar aqui, velho. Vamos passar onde? Pra mim. Tá, quem quer dar pra família? Ninguém. Só curtir mesmo o Natal longe da família? Caramba, meu. Entendi. Natal com a família você não curte, né? Vamos ser bem sinceros. Cara. É, não. Isso é verdade. Tipo... Qual que as pessoas curtem qualquer coisa com a família? Natal com a família você... Faça o Natal. Você não vai encher a cara... Não quer dizer... Depende. Depende se a família for do cheiro. É o seguinte... Eu sei que vocês estão a ver o título do vídeo aí. Eu sei que talvez muita gente se assustou do porquê que tá esse título. Ou muita gente não tá entendendo o porquê que tá esse título. E eu vou explicar nesse vídeo. Eu sei que eu tô muito distante do YouTube. E talvez você não tá entendendo nada que tá acontecendo na minha vida. Porque eu não tô a... Entra muito a minha vida aqui no YouTube. Mas sim no Instagram, no TikTok. Eu não sei como é que funciona essa máquina. Então pra tentar... Vou explicar um pouco do que realmente tá acontecendo comigo. Vou explicar um pouco do porquê que eu vou voltar. Pra quem me acompanha há bastante tempo. Pra quem me acompanha desde que eu tava em Angola. Sabe... Soube sempre aqui. Eu sonhei em vir aqui pro Brasil. Soube sempre aqui. Eu sempre quis vir pro Brasil. E agora que eu tô aqui. Coisas aconteceram de uma forma que eu não pensei que iam acontecer. As coisas estavam correndo 100% muito bem. Graças a Deus. Eu não vou mentir pra vocês que eu nunca pensei. Estar nesse alto nível... Assim de influenciador. Então... Quem me acompanha sabe que eu tô aqui. Há mais ou menos 5 meses. Vai fazer 6 meses já. Porque tô no final do mês. E vou viajar. Já, já. E esse vídeo vai ser postado quando eu cheguei em Angola. Então provavelmente se você tá vendo esse vídeo. Já tô em Angola. Já tô organizando a minha vida lá. Já tô fazendo as minhas coisas lá. Ah, Batista. Por que você vai ter que voltar pra Angola? Tem vários motivos que vão me fazer voltar. Tem tanto assim. Tem um motivo único que me fez voltar aqui em Angola. Que é o visto. Infelizmente pra quem não sabe. Eu vim com visto de turista. Que é somente 6 meses que você pode ficar num país. É por isso que eu vou voltar. Vou voltar pra organizar o meu visto. E depois voltar pro Brasil. Eu sei que muita gente vai pensar que aconteceu alguma coisa. Nada a ver. Eu sei que muita gente vai olhar e vai falar. Hum, aconteceu algum problema. Não sei. Ah, foi demitido. Talvez. Talvez esse seja um dos problemas também que me fez voltar. E sempre a minha mãe me ensinou que nem sempre nós vamos conseguir o que queremos. E às vezes nem os objetivos batem realmente com o que nós queremos. Ah, vocês podem até me perguntar. Batista, você queria voltar? Ah, não queria voltar pra Angola. Nem um pouco. Eu sempre gostei do Brasil. Vocês não sabem o quanto eu amei. O quanto eu fiquei apaixonado pelo Brasil. Porque eu fui lá no Brasil com uma imagem que não era muito positiva. E voltei aqui agora com uma imagem do Brasil que é aí onde eu quero estar. Esse país realmente que eu quero crescer. Esse país realmente que eu quero aproveitar, trabalhar. E talvez construir a minha família lá. Chegar num país onde você é totalmente abraçado. Onde você se sente em casa. Os meus sonhos lá estavam a correr 100% muito bem. Mas eu sabia que cedo ou tarde eu ia voltar pra Angola. Cedo ou tarde eu tinha que voltar pra Angola pra resolver o visto. Sinceramente eu não queria voltar agora no Brasil. Porque eu sinto que nessa altura do Mundial. É uma altura em que todos os brasileiros se unem. E eu queria ver essa união pessoalmente. Mas infelizmente não vai dar pra me ver. Pra vocês que não sabem também. Me surgiu a oportunidade pra fazer muita publicidade no Brasil. Infelizmente não consegui fazer por conta dessa viagem. Também não quero fazer um vídeo muito grande. Eu sei que vocês querem explicação. Eu sei que vocês querem ainda mais explicação. Vou começar a postar vídeo quase todos os dias aqui. Mostrando como é que vai ser a minha vida aqui em Angola. De agora em diante. O próximo vídeo vai ser sobre a minha viagem. Então espero que vocês acompanhem todos os vídeos que eu vou postar a partir daqui. Então é isso. Eu só queria fazer um vídeo curto. Avisando que eu vou voltar. Não queria aqui me surpreender. Não queria tipo do nada. Estou em Angola. Minha viagem está para o dia 23. Então provavelmente vocês estão a ver esse vídeo. Lá se calhar em dezembro. Ou lá no final de novembro. Espero que me acompanhem. Quero mandar um abraço pro Brasil. Pra Angola. Me desculpem. Realmente esse vídeo não tem nenhum contexto. Se vocês quiserem que eu conte mais. O que realmente aconteceu. Não só a par do visto. Vocês podem comentar aqui. Mas também estou muito grato. Estou triste e muito grato pelas pessoas que me ajudaram aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Quero mandar um abraço pro Brasil. Pra Moçambique. Pra Santo Bem e Príncipe. Pra Portugal. Pra Guiné-Bissau. Pro Brasil. Até amanhã. E pra Angola também. Até amanhã. Falou e tchau.